Pessoal, deixa eu falar pra você que vai pegar a estrada, você que vai viajar nesse feriadão. A Polícia Militar já se preparou para esse feriadão prolongado. Diversas guarnições estão a postos. Vamos acompanhar como é que vai ser o planejamento do BP Tour. Feriado de sexta-feira significa final de semana maior e mais trabalho para o pessoal da BP Tour, que vai fazer o policiamento ostensivo da coroa no meio até a orla por do sol. Inclusive tem evento esse final de semana, Motofest, muita gente de fora e a orla vai ficar efervescente. E é preciso policiamento ostensivo. Vai ter segurança redobrada? Oi Douglas, muito bom pra você e pra todos os seus telespectadores. Nós recebemos a determinação do governador do estado, junto com o secretário de segurança pública e do comandante-geral, Cora Marconi, pra que esse final de semana nós intensificássemos mais ainda do que já está sendo feito pelo BP Tour. Nós vamos ter um efetivo reforçado nessa área. Nós vamos ter vários eventos na área, mas dizemos a todos os visitantes e os moradores de Aracaju e do estado de Sergipe. Podem vir pra orla de Sergipe da Laia, podem vir pra região do BP Tour, que vocês estarão muito bem policiados e muito bem servidos pelo BP Tour. Não é dúvida, não tem dúvida pra ninguém que o BP Tour, esses abnegados policiais daqui, sempre fazem um serviço de excelência. Nós teremos, a partir de hoje, o Motofest, estamos com o efetivo reforçado na área da Atalaia. Até uma felicidade, Douglas, você falou sobre a área da Coroa do Meio, que foi inicialmente, mas o comandante-geral e o secretário de segurança pública já nos informou que nosso evento, nossa obrigação é cobrir toda a área do BP Tour. Então, nós vamos ter reforço também na área da 13 de julho, na área dos jardins, na área, toda a área do Mosqueiro, a área do Leite Neto, até a Orla Pôr do Sol, nós teremos reforço. Na zona de expansão, principalmente, que você sabe que lá sempre chegam aquelas casas de veraneio, muitos turistas, muitas pessoas, e nossa preocupação é trazer a melhor satisfação pra todos esses turistas e pras pessoas de Aracaju também, que visitam e que vão participar desses eventos da Orla da Atalaia. Nós sabemos que a praia da Atalaia, ela atrai muita gente, atrai muita gente pra cá, pro nosso estado, e a nossa Orla, como sempre, nosso cartão postal vai ser sempre policiado e defendido pelo BP Tour. Nesse final de semana, nós teremos a festa das motos aqui, e inclusive mudou de local, né? Isso, essa mudança de local do Motofest, que seria na Praça de Eventos da Orla, nós não podemos informar, mas por uma gestão dos organizadores passou pra ser organizada na parte do cartódromo. Com isso, a Polícia Militar, nós já estamos fazendo agora o nosso novo planejamento, pra ver como é que é a Polícia Militar, né? Nós fazemos tudo assim, preparamos esse efetivo já há mais de 15 dias, e agora estamos modificando tudo isso pra que a população não sofra. E essas pessoas que vêm pro Motofest podem vir tranquilo, nós estamos reforçando toda a área interna, calçadão, Sindelândia, principalmente aqueles meninos que gostam de ir pra Sindelândia, perturbação do sossego. Se preparem, nós vamos ter o pessoal do BP Tour lá pra fazer aquelas apreensões que nós já gostamos de fazer. Perturbação do sossego, tolerância zero. Não tem conversa com perturbação do sossego. Pessoas que venham pra Orla armado, já se preparem que nós vamos começar as abordagens nos terminais, e também em todas as vias que vêm à Orla. A via da Coroa do Meio, a rua daqui da Beira Mar, todos nós teremos blitz já programada pelo pessoal do BP Tour, e também da CP Tram, onde nós vamos começar a acuar essas pessoas. Então, a área do BP Tour não vai ficar livre nenhuma pra esse tipo de pessoas que venham com a índole negativa. Quem quiser vir curtir, aproveitar a Orla da Atalaia, venha que você vai estar com segurança. Agora, esses bandidos que já nos conhecem, que queiram vir pra cá, um conselho de amigo, não venham não, meu amigo. Fiquem por aí, vá curtir seu feriado em outro canto. Aprendam. Se quiser curtir seu feriado na delegacia, venham, que serão bem tratados pelo BP Tour, como sempre, mas são levados à Barra da Justiça. E, portanto, além da BP Tour, todo esse planejamento aí que o Coronel Brandão acabou de falar, também teremos a Rádio Patrulha, Getan, dando as passadinhas pessoal do choque. Isso, nós teremos também o reforço do Getan, teremos o reforço da RP, do Batalhão de Choque, nós teremos sábado também o Campeonato Sergipano, Confiança Sub-20 com o CRB, alguns indivíduos, o pessoal, vocês já sabem. Nós estamos acompanhando vocês pelas mídias sociais, postando coisas nas mídias sociais que vão brigar. Nós estaremos lá. Não se incomode com o efetivo do BP Tour e, uma notícia boa, eu estarei comandando pessoalmente todos os eventos do final de semana do BP Tour. Fico feliz. É como eu disse de sempre, né, Douglas? Aquela palavra que você sempre disse. A nossa felicidade maior. Eu faço três coisas que eu gosto. Trabalho no que gosto, ganho para fazer o que gosto, e ainda fico feliz o tempo todo com vocês. Venham para cá, com a felicidade de bem, e as pessoas de Mauro que vierem, venha tranquilo, que nós vamos fazer episódio de vocês tranquilo para isso. Quem avisa, amigo, é. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, aqui do BP Tour. Ô. Ô. Ô.